Fala galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, que vocês estão acostumados aí no meu canal, eu vou estar mostrando aqui para vocês todos os detalhes e o principal, eu vou acelerar o jet ski mais rápido de série do mundo, fica comigo! Então é isso pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês todos os detalhes do jet ski mais rápido do mundo, que é o Sidhu RT-X RS, são 300 cavalos, esse jet ski eu comprei ele em 2020, mas o 2022, 2023 não mudou nada, é basicamente o mesmo casco, a mesma performance, então ele é um jet para 3 pessoas, então cabe confortavelmente 3 pessoas, ele tem um negócio que é bem bacana, que ele já tem som por bluetooth, então você está pilotando, escutando uma música, além disso ele tem muito, muito espaço aqui de compartimento, você pode levar aí um cooler, colocar gelo, bebida, então é um jet muito bacana, é um jet muito estável e é insano, insano a velocidade dele, eu vou mostrar agora para vocês todos os detalhes, mas antes de eu mostrar, comenta aí, você gosta de esporte aquático, de velocidade? Comenta aí, se sim, fica comigo que agora a gente vai acelerar, bora junto! Pessoal, seguinte, como eu disse aqui para vocês, isso aqui é o jet ski mais rápido do mundo, vamos ver se a gente vai conseguir gravar a velocidade máxima, que está um pouquinho batido hoje, para quem tiver curiosidade aí, quiser saber, hoje um jet ski desse novo custa 150 mil reais aproximadamente, 150 a 160 mil reais, acompanha aqui agora, bora acelerar junto! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Pessoal, então é isso. A nossa velocidade máxima que a gente atingiu aqui estava batendo um pouquinho, foi 112 km por hora, mas ele chega a dar 120 km. Na água é muita, muita velocidade, você cai a 120 km por hora na água, você pode quebrar um braço, vai se machucar feio. Então não é um jet ski para amador, não sugiro para quem for, o jet ski já vim com 300 km. Eu tenho um outro que está ali atrás do barco, o Spark, que é um jet mais light para andar, mais leve. Depois, numa outra ocasião, eu também faço um review sobre o Spark para fazer manobra, é uma delícia. Então acompanha aí o canal, que eu vou passando aí várias coisas aí de esporte aquático, que eu gosto bastante, também é um hobby meu, adoro esporte aquático e náutica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ainda não estão inscritos no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o lembretinho. Toda vez que você não tem um vídeo, você será notificado e te espero na próxima. Deixa eu ir lá agora, porque chega a hora do quê? De decolar. Fui!